Na verdade, eu acho que pra alguém que já fala espanhol e tá aprendendo português, é muito mais enrolado isso, né? Falar, tipo, la gente, las personas, e em português é a gente, as pessoas, como é que eu uso isso? Então, nesse vídeo, eu vou simplificar isso pra vocês, beleza? Como sempre, é claro, eu não vou explicar somente isso, tem mais detalhes aí no vídeo, ok? Então, fica até o final, que com certeza você vai aprender muito mais que eu esperava. Então, geralmente, você vai usar a gente como você se refere a nós, ok? Você tá no grupo, a gente vai fazer tal coisa, você está no grupo. Porque isso soa, em espanhol, como la gente, né? Então, você fala, a gente vai fazer tal coisa. Quem fala espanhol e escuta, a gente, la gente, bárbaro, ou seja, essa pessoa não vai ser essa. E não, na verdade, essa pessoa está no grupo. Então, sempre que você falar, a gente vai fazer, é a mesma coisa de nós vamos fazer. E a conjugação é diferente, a gente vai, nós vamos. Até gravei um vídeo aí de como você conjugar qualquer verbo no futuro, vou deixar na descrição aí, pra que vocês possam aumentar ainda mais o nível de vocês. Por exemplo, numa frase que eu tenho aqui, a gente precisa pagar essas dívidas sem mexer no dinheiro da empresa. Ou seja, a gente precisa pagar essas dívidas sem mexer no dinheiro da empresa. E a gente, eu estou no grupo, ok? Eu me incluo no grupo, a gente. Ou também eu posso substituir por nós. Nós precisamos, aí eu já não posso falar nós precisa, porque a gente precisa, no singular, nós precisamos, no plural. Nós precisamos pagar essas dívidas sem mexer no dinheiro da empresa, né? Sem mexer, sem tocar nesse dinheiro. Gravei até um vídeo aí falando sobre várias formas de usar mexer em português. Tudo isso eu deixo na descrição do vídeo aí, ok? Na minha página tem muito mais conteúdo. Você está vendo esse vídeo aqui agora, mas tem um material de apoio pra cada vídeo que eu publico aqui no YouTube. Também gravei um vídeo aí super detalhado com esse agente, com agente separado, o agente junto, e o agente como agente, de haver gente. Também vou deixar esse vídeo aí pra que vocês possam aprender essa diferença, ok? Porque pode enrolar um pouco, mas pra não enrolar, a gente não fala a gente, de haver gente que faz isso, mas tem pessoas, né? A gente usa ter, o verbo ter. Tem pessoas que fazem isso, ao invés de usar a gente que faz isso. A gente que faz isso. Como assim? A gente, vocês que fazem isso? Não, a gente que faz isso. Ah, tem pessoas que fazem isso. Sim, as duas formas estão corretas, ok? Mas geralmente a gente usa o verbo ter em português. Então nesse caso é pra não causar confusão, por exemplo, nessa frase, né? Se a gente fosse mais ligada, esses golpes não aconteceriam. Então nesse caso aí, seria tipo, la gente, não sei. Se la gente for a mais atenta, não aconteceria isso, né? Pra não confundir, você não vai usar se a gente fosse mais ligado. Você falaria se as pessoas fossem mais ligadas, ou seja, as pessoas, eu não estou nesse grupo, ok? As pessoas, terceiros, ok? Esses golpes não aconteceriam. E se você quer se incluir no grupo, você falaria se nós fôssemos mais ligadas, esses golpes não aconteceriam. E aí a gente passa pra o uso de a pessoa, como em espanhol, como Es que uno dice tal cosa, No, uno piensa que não sei o que. Esse uno, que também tem em inglês, que fala o one says something, é até estranho você escutar o one says, blá blá blá. E em espanhol se usa, né? Tipo, uno dice tal cosa, e no le crea uno, no le crea uno. Então como é que eu falo uno em português, né? A tradução literal seria um. Uno, um. Mas nesse caso a gente está falando da pessoa, né? Então a gente fala a pessoa. A pessoa diz tal coisa, a pessoa fala toda hora, a pessoa reclama toda hora, e não escutam a pessoa. A pessoa, nesse caso, eu. No Erkuchen, a uno. Então nessa frase. Aí a pessoa fala pra ele, que é pra fazer de um jeito, e ele faz de outro. E nesse caso, eu, né? Aí a pessoa diz pra ele fazer tal coisa, ele não faz, né? A pessoa. Nesse caso, é a mesma coisa de falar uno em espanhol. Outra. A pessoa chega lá e eles te tratam muito bem. Eu posso falar que eu gosto muito de um restaurante. Por quê? Porque a pessoa chega lá, eles te tratam super bem. Que em espanhol seria tipo, ah, es muy bueno porque uno no llega y la gente le trata super bien. Então esse é o detalhe em português, ok? Você fala a pessoa. Outra aqui. A pessoa quer resolver o problema, mas a outra pessoa não colabora. Então você percebe que eu estou usando das duas formas aí. Eu estou me referindo a a minha pessoa, e eu estou me referindo a outra pessoa. Outra vez. A pessoa quer resolver o problema, mas a outra pessoa não colabora. Eu poderia falar também, eu quero resolver o problema, e a outra pessoa não colabora. E claro também que eu posso usar a pessoa, como em espanhol, como la persona. Por exemplo, alguém faz uma decoração no lugar, mas tem um erro na decoração, um erro de ortografia, alguma coisa. E as pessoas que estão fazendo isso, falam, ah, ninguém vai perceber isso. E quando eu vejo isso, eu falo, cara, a pessoa que chegar aqui, vai notar esse erro na hora. Ou seja, qualquer pessoa que chegar aqui, vai notar esse erro na hora. Aí claro também, vai ter a questão do as pessoas. As pessoas sempre vão ser as pessoas, ok? Não estou nesse grupo. São as pessoas, como la gente, las otras personas, ok? As pessoas estão fazendo isso, e eu não estou fazendo isso. As pessoas aí estão falando que não sei o quê. As pessoas. Então frase. Depois da reunião, as pessoas começaram a fofocar, né? Fofocar, leite, esmociar. Fofocar sobre a vida dele. Depois da reunião, as pessoas começaram a fofocar sobre a vida dele. Agora que ele foi promovido no trabalho, as pessoas não param de puxar o saco dele. Daí você vai ter também o uso de você como uno. Da mesma forma que a gente viu de a pessoa, né? A pessoa diz que não sei o quê. Uno, esse, etc. E você também, você pode falar, né? Você pode falar. É estranho porque às vezes eu estou conversando com alguém, que eu falo, não, aí você pensa, né? Não, você está dizendo o quê? Você, você e eu? Você está me referindo a mim? Eu falo, não, eu falo assim, a pessoa. Eu estou falando de você, entendeu? Eu estou falando tipo a pessoa, o ser humano, como uno. Às vezes tem que esclarecer esse detalhe, porque senão a outra pessoa vai pensar que você está dizendo você, né? Aí você diz que não sei o quê. Uma frase aqui, o locutor falando, né? Aí você não se dá conta se a pessoa está falando sério ou não. Nesse caso aí, aí você se dá conta, poderia ser substituído, aí a pessoa se dá conta, a pessoa não se dá conta, se está falando sério ou não. Então comentando sobre algum lugar, né? Você pode estar reclamando de um lugar que você não gosta, você pode falar. Ah, você chega lá e eles sempre dizem que não tem vaga. Você chega lá e eles sempre dizem que não tem vaga. Então nesse caso, você chega lá e diz para a pessoa, né? Tipo uno, llega e eles falam que não tem vaga. Então às vezes, quando você usa você, pode ficar um pouco confuso se a pessoa, o interlocutor está te ouvindo e vai pensar, peraí, ele está falando você se referindo a mim ou está falando você se referindo a uma pessoa, né? Como a uno. No caso de dúvida, você fala a pessoa. Não, porque a pessoa pensa que não sei o quê, não sei o quê. A pessoa. Eu não estou falando, ah, você pensa que não sei o quê. Porque pode ser que você, você pensa e numa discussão pode esquentar um pouco, né? A discussão. Então você fala a pessoa, né? Ou as pessoas. As pessoas às vezes pensam que não sei o quê. Eu não estou falando de você, as pessoas. Outro detalhe aí sobre você é a dúvida se usar tu, você, senhor ou senhora para falar com alguém, né? E tu vai fazer tal coisa? O senhor vai fazer tal coisa? Você vai fazer tal coisa? A senhora quer alguma coisa? Gravei um vídeo super detalhado com isso, ok? Vou deixar na descrição também, super completo, para que vocês aprendam mais. Aí também, claro, você tem minha gente, que é para você se referir a um grupo de pessoas, ok? Minha gente. Vamos fazer um pouco de silêncio aqui para a gente poder ouvir o pessoal. Minha gente, ok? É um grupo de pessoas. Também você pode falar pessoal. Pessoal, pessoal. Ou seja, pessoas, né? Eu não chego num lugar com uma pessoa e falo pessoal, pessoal. Qual pessoal? Está só eu aqui. Qual pessoal? Tem que ser mais de uma pessoa, ok? Pessoal, pessoas, ok? Por exemplo, numa frase. Fala aí, pessoal. Tá todo mundo pronto para a gente começar a trilha de hoje? Nossa, tá todo mundo pronto para começar a trilha de hoje? Todo mundo tá pronto para começar a trilha, né? Para fazer um, como um trekking, um senderismo, uma trilha, né? Na verdade, trilha também pode ser de moto, né? Fazer uma trilha nas montanhas e tal. Tá todo mundo pronto para fazer a trilha de hoje, pessoal? E claro, também não pode faltar galera, né? Que eu uso toda hora. E aí, galera, galera, galera. Vocês sempre, sempre vão usar galera com um grupo de pessoas. Porque às vezes eu vejo gente falando comigo e fala, e aí, galera? Você tá falando comigo, tá falando diretamente com uma pessoa. Então, não é galera, né? E aí, cara? E aí, beleza? E aí, firmeza? E aí, tudo em ordem? É como você falar com uma pessoa e falar, e aí, pessoal? E a pessoa, como eu falei anteriormente, vai ficar, como assim, pessoal? Uma pessoa, né? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí essa diferença entre usar a gente e as pessoas em português. Lembrando aí que na descrição do vídeo tem mais conteúdo, ok? Sempre deixo mais conteúdo para vocês. Visite a página diretamente, que tudo que for relacionado com esse vídeo aqui, eu vou colocando aí nessa publicação que eu faço na minha página, beleza? Eu mando um grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo vídeo! Valeu! Tchau!